Você disse que eu vou te esquecer Que será melhor assim Mas a verdade é que você Já não sente nada por mim Não quero ouvir E você não vai me deixar Que isso não é um vale O que irá acontecer Eu não sei fazer Eu não sei E nem quero saber Não diga que o amor não acabou Diga que o amor não acabou Isso é mentira Isso é outra ilusão Só diga que o amor não acabou Diga que o amor não acabou É mentira Porque o amor não acabou Eu não sei O que dizer O que irá acontecer E nem quero saber Não quero saber Não consigo acreditar Que você vai me deixar O que irá acontecer Queria desaparecer Eu não sei O que fazer Eu não sei O que dizer E nem quero saber Não quero saber Não quero saber Não diga que o amor não acabou 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 É mentira Eu não quero saber Eu não quero saber